Sem você Nada resta mais O fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu posso andar Com você Te amo e o tempo não varreu Isso de mim Por isso estou partido E tão forte assim O amor fez parte De tudo o que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras e até No risco da palavra Amor Nada resta mais Nada resta mais O fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu posso andar Com você Te amo e o tempo não varreu É o risco de mim Por isso estou partido E tão forte assim O amor fez parte de tudo O que nos guiou Na inocência cega No risco das palavras e até No risco da palavra Amor 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 E aí